Eu chequei com a renda dos ingressos e me encaminhei para um hospital, que eu sabia que tratavam pessoas com AIDS, para dar o cheque. E quando eu cheguei lá, tive a surpresa dos médicos dizerem, olha, o dinheiro é muito bom, a gente precisa, mas a gente está querendo, é você aqui, o seu trabalho. E aí eles me ajudaram a fundar a Sociedade Viva Cazuza, eu fiquei dois anos trabalhando lá. Depois de dois anos eu senti a necessidade de ter uma coisa minha, porque eu gosto muito de criança, e resolvi tomar conta daquelas crianças que não tiveram pelo menos um pai para tomar conta deles, com uma doença tão terrível como na época, a AIDS, era a época pior da AIDS, em 1990. E daí comecei a fazer, a trilhar minha estrada. Só pode ser emocionante, um momento que eu nunca vou perder, de cantar uma coisa do Cazuza, ainda mais numa ocasião tão forte como essa, né? Só a gente que se identificava com ele, estava ali, a gente que tinha a ver com a história dele. Então, para mim foi uma honra. A Lucinha tinha tudo para ser uma dondoca, perdeu o filho, tem um marido, uma vida boa, poderiam estar viajando pelo mundo, passeando, se divertindo, para esquecer, né, a morte do filho, e ela dedicou-se a uma coisa contrária, que é exatamente cuidar de crianças com a mesma doença, né, que levou o filho dela. E ela está totalmente voltada para isso. Eu sei a importância que isso tem na vida dela. Admiro muito a Lucinha por isso. Uma instituição para abrigar crianças carentes com HIV e ajudá-las a levar uma vida digna e uma infância saudável. Essa é a missão da Sociedade Viva Cazuza. A Sociedade Viva Cazuza é um lugar maravilhoso, eu já estive lá. É assim, é uma coisa emocionante você estar presente no lugar, lá no espaço que eles têm. Você vê o carinho e o cuidado, assim, a atenção, o amor que é dado para aquelas crianças, né. Com o local cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Lucinha Araújo inaugurou a primeira Casa de Apoio Pediátrico do Brasil. Dezoito anos depois, a Sociedade Viva Cazuza se mantém firme. Apesar de todas as dificuldades e da necessidade de recursos, o trabalho da sociedade só aumentou com o passar dos anos. Lucinha é uma guerreira, né, eu já falei isso aqui agora um pouquinho antes. É uma guerreira, é uma vencedora, né, é uma batalhadora, é um ser humano muito especial. Eu amo muito a Lucinha, admiro muito você. Todo amor que houver nessa vida E algum veneno anti-monotonia E se eu achar tua fonte escondida Te alcance em cheio o mel e a ferida E o corpo inteiro como um furacão Boca nunca a mão e a tua mente não A Casa de Apoio é o coração da Sociedade Viva Cazuza Responsável hoje por abrigar 21 crianças carentes portadoras do vírus da AIDS São meninos e meninas encaminhados pela justiça ou pelos próprios pais Com histórias de abandono, abusos e falta de esperança Olha, eu acho que é atender como se fosse uma outra criança qualquer Primeiro, a criança não tem culpa de nada, né Ela é uma criança que nasceu com esse problema A Lucinha faz esse trabalho, tem essas crianças, convive com essas crianças É como se fossem filhos delas É super gratificante Porque cada pedacinho que ele adquire É uma satisfação imensa É um presente pra gente mesmo Como hoje ele escreveu de 1 a 10 Que ele não conseguia assimilar Nem a sequência Nem a forma dos números É um presente, é uma glória E um incentivo pra continuar E eu descobri que eu ajudar as pessoas Eu era mais ajudada até do que ajudava Então isso aqui pra mim, a vinda diária aqui É um recarregar de baterias Eu venho aqui, me dou e recebo muito dessas crianças E procuro sempre nelas um pouquinho de sorriso A gente recebe aqui crianças encaminhadas pelo Juizado de Menores Na sua maioria as crianças vêm já de outros abrigos ou de hospitais públicos E muitos vêm com a saúde bastante deteriorada Com o tratamento, com o tratamento médico, com amor, com carinho E todo um suporte a gente consegue fazer com que essas crianças Voltem a ter uma vida o mais normal possível Eu tenho certeza que o Cazuza Não ia se surpreender Porque ele conhece bem a mãe que tem Ele ia ficar mais uma vez orgulhoso da Lucinha Mais uma vez ele ia ficar de esquina em esquina Telefonando pra todo mundo Dizendo, olha aí, vamos cooperando aí com a creche da mamãe Porque a mamãe tá fazendo aí um barato legal Mas as crianças estão precisando Tenho certeza que ele ia ficar mais uma vez honradíssimo De ser o filho da mãe que ele tem Mãe Acontece o que aconteceu, eu vou estar sempre por perto Já aconteceu de alguém tocar a campainha aqui Entregar uma criança, um vizinho Que já assistiu a morte dos pais da criança Algumas chegam através do juizado Nós temos aqui um que veio do Paraguai Então tem uma gama de chegadas diferentes aqui Mas no final entram aqui, são cuidados como se fossem todos irmãos Isso é fácil questão, a Lucinha começou a aparecer pra nós Como uma mãe que incondicionalmente está do lado do seu filho E essa imagem é uma imagem que todo mundo precisa Quem não tem, nunca teve uma mãe assim Tão forte, tão presente O respeito com que a Lucinha, a sociedade A sociedade ajuda a tratar de todo mundo E eu acho que isso é importante pras crianças É importante pra todo mundo que tá lá dentro Se sentir respeitado, sabe? Eu acho que todo ser humano Eu acho que o mundo tá do jeito que tá Eu acho que é por falta de educação e respeito E na sociedade de viver com a casuda você sente isso A maior lição É não ter o preconceito, né? Muita gente tem muito preconceito de fora Quando a pessoa chega aqui que vê É outra coisa totalmente diferente Voluntária, a gente só trabalha com voluntária na parte técnica Tipo dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos Médicos, especificamente pra cada problema que as crianças têm Mas qualquer pessoa pode ajudar Seja ela, essa ajuda em material Em alimentos não perecíveis Ou perecíveis, inclusive Ou então em dinheiro também Se quiser doar, será também muito bem-vindo Uma das funções que eu exerço aqui no meu trabalho No dia a dia da nossa instituição É exatamente conduzir as crianças A lugares e atividades que acontecem fora daqui do espaço Da instituição Hoje, por exemplo, eu levei a criança ao dentista Ao fonoaudiólogo E geralmente também tenho o hábito de levar pra escola De trazer da escola O nosso veículo é um veículo pequeno E a gente precisa conduzir sempre as crianças As atividades que acontecem fora daqui da instituição Então às vezes eu tenho que dar uma, duas, três voltas Pra gente poder conseguir atingir a meta do dia Da rotina das atividades do dia E conseguir atender a nossa demanda E principalmente em dias de chuva, né Que fica mais difícil a gente poder fazer esse transporte com a criançada Seja pra levar pro médico, pro dentista Mami, um beijo enorme pra você Eu tenho orgulho enorme do seu trabalho Da Fundação Viva Casuza Sociedade Viva Casuza Que bom Você fazer isso Que exemplo que você dá pra todo mundo Eu tô do teu lado A qualquer momento, a qualquer hora Muito obrigado pelo que você faz Em nome de todas as crianças Em nome de todas as mães Em nome de todo mundo Um beijo Um beijo, Gugu Obrigada pela oportunidade de estar aqui Lucinha, te amo muito, te admiro muito E vamos em frente Eu acho que a Lucinha que tantas vezes aplaudiu o filhão no palco Tá recebendo os aplausos dele lá de cima Com certeza Ele tá dando aqui, batendo palmas junto comigo aqui Pra Lucinha, pra toda a equipe dela Com certeza o Casuza também tá lá Pedindo bis pro dia nascer feliz Eu gosto muito de uma frase que ele diz Quem tem um sonho não dança Que é da música Bete Balança Uma música dele do Frejá Então eu sempre aconselho as pessoas Sonhe e realize em seus sonhos Porque sonhar, você realizar seus sonhos Às vezes é muito duro Você sofre, mas tem a gratificação de conseguir E quem não sonha não tá com nada Não viveu Quem não sonhou não viveu Quem tem um sonho não dança Bete Balança E aqui vem Eu tenho muito orgulho de De poder